Olá amigos, estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19.1 em HD. Vamos aos destaques de hoje. Fortes chuvas causam vários prejuízos em São Luís. Integrantes de organização criminosa são presos no Estado. Secretaria Municipal de Educação de Passo do UNEAR realiza a Jornada Pedagógica 2022. E ainda, campanha Janeiro Roxo alerta para os cuidados com a ranceníase. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente. Eu sou Wagner Silva e este é o seu programa Comunidade Urgente. Claro, você é nosso convidado especial. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Participe. Você, inclusive, pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente. Mande para cá a sua mensagem, tá bom? E eu mando um abraço para o meu amigo Davi, João Davi, lá no Monte Castelo, ligadinho com a gente aqui no Comunidade Urgente. Obrigado pela audiência, Davi. Olha, chuva, forte chuva que caiu em São Luiz, na noite da quarta-feira e madrugada desta quinta-feira, causou vários estragos e prejuízos para moradores e motoristas de São Luiz. Diversos pontos de lagamentos foram registrados, né, nas avenidas da cidade. Os bairros mais afetados pelo temporal foram o Anjo da Guarda, Cidade Operária, Maiobinha e Piancó, onde a chuva causou o desmoronamento de uma estrutura sobre o muro de uma, de um condomínio. Aí, ó, estrago das chuvas, o estado de Ribamar aí, muita água, aí sempre foi um problema, né, deram uma arrumadinha, né, mas continua ali, desce muita água, né, vários, vários bairros da região descem ali para Maiobinha e realmente causa aí um rio, inunda tudo. E aí foi no Piancó, gente, praticamente derrubou o prédio, hein, quase derrubava o prédio, hein, olha que loucura. Isso aí é um desmoronamento que, em cima de um muro, né, que acabou atingindo também o prédio no Piancó. Tem mais? Tem mais problemas? Muitos outros problemas aconteceram aqui em São Luiz nessa noite. Aí é no Anjo da Guarda, gente, olha só, que loucura, realmente muita água, é perigoso demais, né, aquele carro está praticamente todo submerso, né, pelas águas aí. E tem uma pessoa dentro ainda? E tem uma pessoa dentro, que perigo, hein, olha, perigo mesmo, é, de acabar sendo levado aí, né, e tendo maiores problemas aí, essa pessoa. É, chuvas fortes, a gente não tem como controlar essas chuvas, né, mas olha, isso todo ano acontece aqui na ilha de São Luiz, né, na ilha inteira acontece isso. Eu acho que dá pra, de alguma forma, prever que vai chover muito e tentar arrumar alguns locais pra evitar esses problemas, né. Desmoronamento, encostas que acabam descendo muita água, acabam cedendo aí e casas, né, no ano passado houveram alguns problemas, né, então dá pra gente prever o que pode acontecer novamente. O que que precisa? A Defesa Civil precisa agir, a Prefeitura precisa agir, em alguns locais o Estado precisa agir, né, pra dar uma melhorada, mas isso é antes da chuva, gente, porque durante a chuva é muito difícil você ir lá e fazer contenção. É antes da chuva sabendo o que aconteceu ano passado pra não deixar acontecer de novo, né. As pessoas sempre acham que esse ano aconteceu, no ano que vem não acontece mais. Não, não tem jeito, né. Se acontecer o ano passado, o ano retrasado vai acontecer. Então dá pra melhorar pra evitar o problema novamente. Tem coisas que não dá, né. A gente viu alagamentos aí em outros municípios, né, que tantas casas foram alagadas. Dá pra entender por quê. Estão muito próximas aos rios, né. O rio encheu porque anos atrás, com certeza, esse rio já, né, banhou toda essa região e as pessoas vão entrando, 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 assoreando o rio e vão formando aquilo lá. Aconteceu isso lá em Mirador, por exemplo, né, muito próximo do rio, é, lá o rio, é o, 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 Grajaú, não, o rio que passa lá em Mirador. É um rio daqui mesmo, aqui, Itapecuru, né. Você que entende muito de rio, né. E o rio Itapecuru, que banha ali, subiu, né, e aí aconteceu. A gente sabe que isso pode acontecer, mas no caso das chuvas, todo ano a gente sabe que acontecem as fortes chuvas aqui, principalmente na ilha de São Luís, e os problemas acontecem. Dá pra resolver algumas coisas. As pessoas jogam muito lixo na rua também, e aí causa esse problema todo. Olha, a Prefeitura de Paço do Melo iniciou na última quarta-feira um novo ciclo de testagem itinerante nos bairros do município. Confira aí. A Prefeitura de Paço do Lumiar deu início a um cronograma de ações itinerantes de testagem de Covid-19 nas comunidades do município. A primeira ação aconteceu aqui na web Tia Dedé, na comunidade da Pindoba, onde foram realizados mais de 200 testes. Pra fazer o teste, você ter contato com alguém positivo, ter sintomas gripais, você pode vir fazer o teste, trazer o cartão do SUS junto com a identidade. A ficha é rápida e a testagem é... em 15 minutos sai o resultado. Pronto. O CSIU a gente disponibilizou uma equipe itinerante pra trazer aqui pra danos rural aqui do Paço do Lumiar. A gente vai fazer no Mojó, estamos fazendo aqui na Pindoba, vamos fazer no Iguaíba. Em média de 200 testes que a gente quer fazer, das 8 às 12 horas, atendendo esse público, que não pode se deslocar pro Dambau ou pro Bessa Copacabana. A gente quer trazer essa testagem mais próxima pra esse pessoal. Muito bem, testagem é importante, né? Até porque a gente tem... porque tem síndrome de gripes aí, né? H3N2, H1N1 e ninguém sabe realmente se é Covid ou não. Até porque a Covid deu uma, né? Não tá tão forte como era, né? Deu aquela... tomou vacina, melhorou, né? Dose, primeira dose, segunda dose, terceira dose, aí a vacina já deu, já acalmou mais aí a Covid, né? Então não dá pra saber se é Covid, se é gripe. Tá gripado, corre lá, faz a testagem que é importante. E o Paço do Lumiar dando um passo importante, né? Fazendo aí a testagem itinerante. E no próximo bloco você vai ver integrantes de organização criminosa são presos no Estado e ainda a Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar realiza a Jornada Pedagógica 2022. Já, já, aqui no Comunidade Urgente.